Conforme o título deste vídeo, a carta a seguir é de um pastor que faleceu em plena atividade do evangelho, mas que de repente se viu em outro plano. E o relato começa assim. Lembro somente que, no meio da minha pregação, senti uma tonteira, depois uma dor terrível no peito. Achei que desmaiei porque não vi mais nada. Ao voltar do desmaio, estava só no templo. O salão enorme estava vazio e silencioso. Sentindo uma estranha fraqueza, sentei numa poltrona e indaguei o que poderia estar fazendo ali sozinho. Olhei o relógio da parede e constatei que eram 23 horas. Fraca claridade estava pelos vidros decorados. Minha igreja era linda, orgulhava-me dela. Toda bem decorada, luxuosos tapetes, tudo de fino gosto para enfeitar a casa de Deus. Não consegui me lembrar porque estava ali e não em casa. Resolvi ir para meu lar, que modesta parte, era uma linda mansão num bairro chique. Daniel, escutei alguém chamar meu nome bem baixinho. Virei a cabeça e vi um vulto de mulher que se aproximou. Gilei ao reconhecer minha mãe, que há tempos morrera. Mãe, exclamei aflito, valei-me Deus e seus anjos. A senhora está morta, porque vejo sua alma. Ô meu filho, é porque seu corpo também morreu. Mentira, a senhora é um herege. Sempre foi, não fala a verdade. É um espírito impuro, volte ao inferno. Daniel, meu filho, fala a verdade. Sempre falei. Quando viva no corpo carnal, alertei para que não enriquecesse com dinheiro alheio. Deus e Jesus nunca cobraram benefícios. De novo? Nem morta? Entende? Afaste-se de mim. É um satanás. Não vê as obras assistenciais que faço? Afaste-se. O vulto desapareceu e fiquei a cirmar. Nunca pensava em ver a alma da minha mãe. Gostava dela, só que sempre implicava comigo. Não comungávamos dos mesmos ideais. Não segui a minha religião como deveria. Era uma herege. Imagine, dissera que morri. Era eu um conhecedor da Bíblia? Sabia tudo quase de cor? Pregava a palavra de Deus com minha voz clara e agradável? Era um temente, um crente. Orava muito todos os dias. Sim, lidava com o dinheiro que os fiéis doavam. Com ele, erguer aquele templo belo e confortável, fizera creche. Tínhamos caixinha que auxiliava os membros da nossa igreja quando em dificuldade, embora isto raramente acontecesse. Tinha uma boa casa, bons automóveis. Era digno do meu salário. Imagine, morto? Quando morresse, teria uma linda morte. Os anjos do Senhor viriam buscar-me e teria um julgamento pomposo. Acabei dormindo na poltrona e não fui para casa. Acordei com o barulho das mulheres. Abriram o salão para limpá-lo. Não me viram. Comentaram a minha morte. Escutei estarrecido. Nosso pastor Daniel morreu. Que tristeza. Deve estar sentado ao lado do Senhor. Seu enterro foi lindo. Tantas flores. A esposa chorou tanto. Fiquei como que pregado na poltrona. Elas limparam e não me viram. Ali no templo permaneci sem coragem de sair. Chorei. Levantei-me da poltrona e no meio do salão clamei ao Senhor em desespero. Deus, dediquei minha vida ao Senhor. Por que estou assim? Se morri, que faço aqui? Por que não estou no seu seio? Ajuda-me, Pai. Senti alguém perto de mim. Vi um vulto sem, contudo, distinguir quem seria. Sua presença confortou-me. Falou com a voz tranquila. Daniel, está assim por orgulho. Ama a Deus mais do que a você? Ama seu próximo mais do que a você? Venha comigo. Deverá haver muitas coisas. Saímos, passamos a rua e o vulto ia sereno ao meu lado. Logo, pessoas como eu, os desencarnadas, acercaram-se de nós. Pastor Daniel! Escutei muitos exclamarem. Não lhes dei confiança. Eram bêbados, viciados que andavam pela noite. Nunca foram rezar. O vulto disse. São nossos irmãos. O vulto levou-me ao cemitério. Nunca foram ao campo santo à noite. Porém, meu acompanhante dava-me coragem. Paramos ao lado de um luxuoso túmulo. Li meu nome na placa de bronze, justamente com o retrato. Sentados no túmulo, estavam alguns desencarnados. riram de mim, caçoando. Meu acompanhante não me defendeu. Também nada respondi. Era superior. Ajuda-me, socorro! Maltrapilhos cercaram-nos, tentando agarrar-me. Afastei-os e estavam sujos e fedorentos. São nossos irmãos, insistiu o vulto. Depois, fui levado a uma reunião espírita. Sinceramente, não gostava do espiritismo. E quero convidar a Valda para vir aqui, aquela jovem que você elogiou a voz dela há poucos instantes, porque ela vai cantar, como é grande o meu amor por você. Lendo meus pensamentos, o vulto que me conduzia replicou. Por ter errado ou por estarem no erro, esses espíritos, a quem você chama de Satanás, Diabo, são nossos irmãos e podem se regenerar, tornando-se espíritos de compreensão e bons. Entre os desencarnados, estavam ali muitos maltrapilhos, doentes e, pela expressão de modo de alguns, espíritos maus. Fui religioso de atos externos. Esqueci-me do principal, de ser como Jesus foi. Humilde, lágrimas escorreram-me pelas faces. Nunca acreditei que os mortos da carne pudessem se comunicar com os que denominava vivos. Achava essa manifestação mediúnica ridícula. Agora, ali estava como desencarnado e pude comprovar a autenticidade dessas manifestações. Ajoelhei e me orei. Pai, perdoa-me. Eu amo demais. Estive errado, mas eu o amo. Fui erguido e abraçado pelo vulto que ali conduzia. Olhei-o e, dessa vez, o vi. Era Jonas, um antigo pastor da minha igreja, a quem considerava sem ambição. Estive no erro, na religião errada, disse chorando. Não é a religião errada. As religiões são boas, principalmente aquelas que melhoram as pessoas. Errados são os indivíduos dentro das religiões. Os indivíduos que se dizem religiosos, mas apenas são exteriormente. Fazem atos errados, em nome das religiões, até de Deus. A obra é divina. A responsabilidade é nossa. Portanto, façamos sem esperar lucros, ou por qualquer atitude que seja. Tudo é por Deus. E Deus nos permite usufruir como se fosse nosso. Portanto, tudo o que viemos a fazer, para quem quer que seja, semelhantes, racionais e irracionais, estaremos fazendo a nós mesmos, pois vivemos numa única casa, o cosmo.